Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Na sessão do dia D, Ivete Sangalo disse assim, nada de crise em Gabriel, ou melhor, Ivete Sangalo, nada de crise em Gabriel. Militar só terá aumento de soldo em 2013, diz defesa. Estas e outras notícias de cada dia você vai saber junto com algumas notícias do site Augustico e com algumas notícias do site Augustico. Hoje tem sido 1.010 a promoção e elogio do dia do seu Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. O Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias você vai saber. O Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Boa de tarde. Um dia, a professora Joãozinho pediu para todos os alunos da sala falar em três palavras com a ajuda de alguém de sua casa. Quando o Joãozinho foi para a casa, ele perguntou para a sua mãe. Mãe, me fala uma palavra. A mãe respondeu. Ah, vai te catar. Joãozinho perguntou para a tua irmã. Ou para a tua irmã, não, para a sua irmã. E ela respondeu. Ah, cala a boca. E por último, Joãozinho perguntou para o seu irmão e ele respondeu. assistindo ao programa da Angélica, na época da Rede Manchete. Vou de táxi, você sabe. Quando ele foi à escola, o professor perguntou. Joãozinho, me diga as três palavras. Vai te catar. Joãozinho, por favor, não me xingue. Ah, cala a boca. Você vai para o dia do aí, hein. Vou de táxi, você sabe. As notícias, por favor. Rádio Record A maior Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias Até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia YO Governo corta imposto e carro zero fica mais barato Imposto sobre produtos industrializados, IPIs e modelos populares do tipo 1.0 foi reduzido de 7% para zero Há casos em que o veículo fica até 3 mil reais mais barato E imposto sobre operações financeiras também caiu, deixando o financiamento mais em conta Detalhes na página 24 do dia Na página 34, na sessão ataque, Y, o Flamengo, disse assim Estava com saudade O jogador chega para reforçar no brasileiro e diz que não pensou duas vezes ao voltar Na página 31, na sessão saúde, Dengue, Rio atinge maior índice de contaminação e já são 83 bairros críticos Na página 44, na sessão de AD, autor de Avenida Brasil explica as faladas crises de estômago de Nina Militar só terá aumento de soldo em 2013, diz Defesa Reajuste é esperado para julho, mas o Ministério da Defesa anunciou adiamento Detais na página 21 de um dia Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, PM é morto ativo dentro de carro na porta de casa do prefeito de Mesquita Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, advogado que tinha saído para ir a rave e sumiu é encontrado morto em Nova Iguaçu Na sessão de AD, Ives Sangalo, nada de crise em Gabriela Com Juliana Paz e o autor Valsir Carrasco, cantora Sela a Paz nos bastidores da série Detais na página 47 do dia Leonardo se emociona com a recuperação de Pedro Em momento algum, a gente desgrudou da fé Sertanejo não conseguiu conter as lágrimas ao visitar o filho Pedro, que no domingo acordou do coma de um mês Foi a melhor notícia dos meus 48 anos de vida Emocionou-se o cantor Família tem rezado a irmã Dulce pela recuperação da paz Detalhe nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia E agora, as notícias do site proteja-sostinhos.org 25 sacerdotes pedófilos em coberto por João Paulo II Dados de Tomás do livro João Paulo II, junto com o Bento XVI Os maiores encobridores de pederastas Como é sabido e comprovado por milhares do papado João Paulo II, o papa no 1264 da Igreja Católica Foi controlado há décadas um padrão múltiplo, ou melhor, um padrão duplo Que permitiu que tanto ele, como o então presidente da Comunicação Padrônica da Fé, Joseph Ratzinger, hoje papa Encobrir a pedófilo sem fim, não importa a dor, a humilhação e os complexos danos físicos e psicológicos Para aqueles que estão vivendo as vítimas e suas famílias Também é interessante notar que João Paulo II foi eleito o papa Dias após o controverso e descarado assassinato com o envenenamento de João Paulo I Este documento fornece evidências que apontam para a culpa tanto de João Paulo II Como para o atual papa Joseph Ratzinger Entre os mais nomeados encontramos Em 1990, Alfonso Paine, arcebispo de Santa Maria de Terra Nova, Canadá Resignado por encobrimento de delitos sexuais de sacerdotes de sua diocese Em 1991, Hubert Patrick O'Connor, bispo de Prince George, no Canadá Acusado de violações a várias mulheres Em 1992, Imon Casey, bispo de Dublin ou Dublin, Irlanda Resignado por manter um filho com fundo da diocese Em 1993, Rudolf Bach, bispo de Rotterdam, Holanda Resignado por homossexualismo Em 1995, Hans Joerg Vogel, bispo de Basileia, Suíça Resignado por engravidar uma amante Em 1996, Roderick Wright, bispo de Artyl, Escócia Fugiu por uma paroquiana Em 1995, Hans Hermann Groer, cardeal e arcebispo de Viena Resignado por pedófilo Em 1999, J. Keith Simons, bispo de Palm Beach, Estados Unidos Por abusos a colônias Em 2000, John Aloysius Ward, arcebispo de Cardiff, por encobrimento a padres pedófilos Em 2001, Pierre Pequen, bispo de Bayerle, na França Condenado a três meses de prisão por encobrimento de um padre pederasta Em 2002, Anthony O'Connell, bispo de Palm Beach, sucessor do anterior por haver abusado de dois seminaristas Em 2002, Julius Peich, arcebispo de Poznan, Polônia Por abusos sexuais a seminaristas Em 2002, Brandon Komsky, bispo de Ferns, na Irlanda Por encobrimento de delitos sexuais de um sacerdote Em 2002, Francisco Eisenbach, bispo auxiliar de Maguncia, Alemanha Renuncia, acusado de abuso sexual Em 2002, James Williams, bispo de Milwaukee, acusado por compensar economicamente uma amante Em 2002, James Williams, bispo de Louisville Estados Unidos, acusado por um currinho Em 2002, James McCarty, bispo auxiliar de Nova York, por manter relações sexuais com várias mulheres Em 2002, George Pell, arcebispo de Sydney, Austrália, por abuso ao menor Em 2002, Edgardo Storny, bispo de Santa Fe, Argentina, por abuso sexual a 50 seminaristas Nesta lista, encontramos os seguintes predadores sexuais Marcial Maciel, abusou de mais de 120 crianças e jovens aproximadamente John Jogan, abusou de 130 crianças Oliver O'Grady, abusou e sudomizou mais de 100 meninos e meninas Lawrence Murphy, abusou de 200 meninos e furos René Bici, violou pelo menos 11 crianças Nicolás Aguiar, violou 120 crianças Não há beatificação de João Paulo II, encobridor pedófilo A Fundação Proteja Teus Filhos revela informações que demonstrem João Paulo II como o maior encobridor da história de pedofilia e problemas de abuso 29 de abril de abril de 2011 A Fundação Proteja Teus Filhos anunciou hoje sua campanha neste fim de semana dedicada a alertar o mundo sobre a verdadeira face de Kaoichiwa Mais conhecido no mundo religioso como João Paulo II O conjunto de provas a ser apresentadas mostram que este homem não merece ser beatificado Como foi o acessório principal dos pais católicos pedófilos maior na história Aliás, ele já foi beatificado A Fundação Proteja Teus Filhos é dedicada a investigação de homens maus e perversos que usam o nome de Deus para cometer crimes E tem todo um sistema de análise de informações e verificação de dados em mais de 30 países Para dar informações consistentes, apoiado por evidências e informação à comunidade internacional para proteger as crianças desses criminosos Nesta ocasião, a Fundação vai dedicar 3 dias de publicação de informações que se verifica a beatificação de Kaoichiwa Seria um tremendo insulto ridículo e abominável abuso aos milhares de vítimas de padres pedófilos em coberto por esse caráter mundial Durante estas evidências, a Fundação anunciou o lançamento do livro intitulado João Paulo II, a Bento XVI, o maior encobrimento dos pedófilos Está disponível a partir de hoje no site do seguinte link jh.po.encubridor Com o mesmo, encubridor Que é em espanhol, tá gente? ProtejaTeusFilhos.org Confirmou a participação de comunicadores de distribuição Global Notícias DeiticandoCrimes.us Televisão Telegrácia 600 E as empresas de cabo 600 empresas de cabo em 36 países Rádio Netgrácia E público em 80 nações, entre outros Para disseminar essas verdades que o mundo acorda Sobre a Fundação ProtejaTeusFilhos ProtejaTeusFilhos.org Foi fundada com o objetivo de investigar os crimes hediondos cometidos a crianças Ao redor do mundo por homens e mulheres que usam o nome de Deus Para ganhar sua confiança e cometer o mal A Fundação tem centenas de parceiros em 30 países Empenhados em expostos criminosos Que muitas vezes não são levados à justiça Realizando pesquisas E publicação de informações para alertar as comunidades e famílias Para proteger os seus filhos Outras informações Visite www.proteja-teus-filhos.org Repetindo www.proteja-teus-filhos.org E agora As notícias do site Ovo Chico Carol Nakamura disse assim Não quero casar A assistente do Domingão fez uma retrospectiva de sua carreira A assistente de palco do Domingão Carol Nakamura acaba de completar 29 aninhos E aproveitou para fazer uma retrospectiva Da sua vida e dos 9 anos na TV Quando vai chegando meu aniversário Aproveito para pensar em tudo o que eu já passei E também os meus sonhos e objetivos Também fico bem emotiva Comenta Apesar de chegar onde chegou Ela sabe o duro que deu para conquistar seu espaço Antes de ser assistente de palco Fui bailarina Tive de fazer 8 testes até conseguir uma vaga No Domingão passei da minha fase menina para a mulher E tenho muito orgulho disso Da grande oportunidade que o Faustão me deu Amo o carinho das pessoas Mas não sou deslumbrado Sou a mesma Carol Uma pessoa muito apegada aos valores da família Diz Emocionada Mai é um mês muito especial para a Carol Que tem 3 datas comemorativas em menos de uma semana Na quarta, dia 9 Foi aniversário dela Na sexta, dia 11 Seu filho Juan completou 13 anos E domingo, dia 13 É o dia das mães Vou comemorar o aniversário do Juan Em um cart E no domingo vou gravar o programa Conta a mamãe coruja Que sempre contém uma folga Procura ficar perto do filhão Aliás, já deve ter gravado Nakamura acredita que fazer aniversário É uma oportunidade de renovação Um novo ano que está começando Então é hora de fazer planos Desde que saí do balé em 2010 Procuro me aprimorar em estudar Estou aprendendo a falar inglês E quero fazer um curso de interpretação Para a televisão em Los Angeles, Estados Unidos Em dezembro Quero tirar os rótulos Que algumas mídias colocam sobre mim E sobre a sociedade Relacionados ao culto A beleza e ao corpo A gente tem de ser saudável sim Mas com o conteúdo Desabata No ano passado Karol Nakamura aceitou O desafio de Pós-Arnoa Quem curtiu as fotos E quer avis Pode desistir Porque isso não está nos planos da Jafa O ensaio foi maravilhoso Exatamente como eu quis Sou modelo desde 1996 E sei diferenciar o que é bom Em um trabalho como estes E tudo foi pensado Se fizesse de novo Seria por pura vaidade Ou necessidade Mas meu foco agora É meu trabalho Resumo Mas será que eu investi o tempo da carreira Não sobra tempo para namorar? Não quero casar Diz as gargalhadas Adoro o relacionamento Amo ter alguém Para ligar e trocar experiências Inclusive saiu uma matéria Sobre o fim do meu namoro Com o André Que distorceu tudo Na verdade Terminamos por termos Pensamentos diferentes Mas ele é uma das pessoas Mais importantes Que passaram na minha vida Declaro aniversariante Mas não penso em casar Pelo menos por agora Por esse indício Acontecer Quero casar na igreja Como toda mulher Finaliza Paula Fernandes Osa no figurino das fotos Do encarte de novo CD A cantora aparece Com looks bem sensuais Paula Fernandes Está em fase de lançamento Do seu mais novo CD E os encantos Que chega às lojas De todo o país Na terça-feira Da semana que vem Dia 29 de maio Para o trabalho A Bela fez várias fotos Para a divulgação E espanha sensualidade E beleza no ensaio Que vai ilustrar O encarte do CD A cantora que costuma usar Modelitos bem comportados Desta vez ousou Mostrando mais belo corpo Para as lentes Do fotógrafo Guto Costa Nas imagens Paula exibe Sua excelente forma física Com alguns looks Muito sensuais As fotos Foram feitas em Belo Horizonte A gente passa A maior parte do tempo Algumas imagens São em estúdio E outras tiveram Como cenário A Serra do Cipó Também lá em Minas Gerais Explica a assessora da cantora Em uma das fotos Paula mostra seu corpão violão Em uma calça jeans Bem justinha E com um toque curtíssimo E todo bordado Mostrando a barriga sarada Outro modelito É um vestido curto Pretinho básico E bem elegante A cantora também escolheu Um vestido jeans Longo E com uma abertura Em todas as fotos Paula está com os cabelos soltos E com seus tradicionais cachos Para marcar o lançamento Deste novo trabalho Paula Fernandes Se apresenta no Clérida Carrol Na zona sul de São Paulo No próximo final de semana E mostrará músicas Novos CD E seus maiores sucessos Aliás A Paula Fernandes É muito gata Numa das fotos Ela tem um bumbum Muito bonito Adoro a Paula Fernandes Não só como mulher Mas como cantora E agora A última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Fashion Rio Mariana Rio Se declara Fã de Biquínis Biquínios Eu também A atriz volta a telinha Em Salve Jorge Envolvidíssima com a moda Ela tem um blog sobre o assunto Mariana Rio Circulou linda pelo Jockey Club do Rio Onde acontece o Fashion Rio Hoje Terça-feira de 20 minutos A atriz comentou Que adora a tendência Para uma festa Destaque da moda Destaque da semana de moda carioca E violou suas preferências Nesta estação A gente valoriza o corpo Na praia Gosto de Biquíni Que vista bem E não aperce aquela gordurinha Lateral Na parte de baixo Prefiro os fininhos E que não tapem tudo Nada de usar o modelo americano Na parte de cima Eu uso tomar a que cai Amo moda praia Mas não sou muito fã de marketing Top less? Nem pensar Nem em uma viagem internacional Mariana Que em breve Retornou a tela Em Salve Jorge Quando vi os personagens De Giovanni Antonelli E Alexandre Nero Tem participado Tem participado Dos workshops Da novela De Gladys Ainda faltam 5 meses Então pedindo Para não falarmos Do personagem Disponete o atriz Inclusive Atriz que namora O Di Ferreiro Da banda MX0 Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Luiz São em 1973 Ou 70 e E 6 de hoje Dia 22 2 de maio De 2h30 e 12h Terça-feira Fica com a equipe Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê Tô aqui Fui Vamos continuar Abençoados Anjo com vocês Tchau 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 Tchau